Um homem de 62 anos que estava desaparecido há 26 dias no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, foi encontrado na tarde de ontem pela polícia ambiental. Ele que é da cidade de Lindo Oeste, foi achado em uma área de difícil acesso, cerca de 4 quilômetros para dentro da mata fechada. Floresvaldo Teixeira, que foi até o Parque Nacional para caçar, quebrou a perna depois do terceiro dia e caiu em um barranco. Durante 20 dias, o senhor se alimentou apenas de água de chuva e sal. Junto com o idoso, foram encontradas munições e alguns remédios. Chegamos até o local, encontramos o indivíduo com a saúde debilitada, com a perna fraturada e, segundo ele, há cerca de 20 dias encontrava-se com a saúde totalmente debilitada. Na madrugada de hoje, ele foi levado para o Hospital Universitário de Foz do Iguaçu. Após sua recuperação, Floresvaldo vai responder por porte legal de arma e dano ambiental, já que é proibido caçar em áreas de preservação permanente. Eu gostaria que esse fato servisse de exemplo e de lição às pessoas que insistem no cometimento ao crime ambiental dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Haja visto as dificuldades como o risco de queda, o terreno acidentado, animais peçonhentos e outros riscos aí, o risco de extraviar-se no meio da selva e não poder retornar aos seus lares. Além de poder voltar dentro de uma viatura e ser conduzido à delegacia, corre o risco de não voltar devido aos riscos existentes na selva.